Qual a melhor maneira pra ganhar dinheiro no ano de 2020? Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Lucas. E hoje eu vou estar te trazendo uma coisa que, cara, vai mudar a tua vida se tu tá em 2020 e tu quer aprender a ganhar dinheiro. Esse vídeo foi feito pra você. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra tu se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir aqui no Instagram. Vai estar aqui no link, aqui embaixo na descrição, tá? Inclusive, eu abro uma caixinha de perguntas todos os dias, passando pra vocês aí. Tirando a dúvida da galera. Então, se tu tá com alguma dúvida, vai no meu Instagram. Manda tua dúvida na caixinha de perguntas. E se precisar, cara, manda uma DM ali pra gente trocar uma ideia. Cara, 2020 com a pandemia, surgiu uma oportunidade pra trabalhar através da internet. Todo mundo tá em casa, todo mundo tá em home office, tá? E, cara, se tu precisa ganhar dinheiro, tu quer ganhar dinheiro na tua casa e tu quer manter isso como uma rotina, se tu tá trabalhando de casa e quer começar a ganhar dinheiro de verdade, tá? Não tô falando aí de ser afilhado, não tô falando de pirâmide, não tô falando de qualquer tipo de coisa, de hotmart. Eu tô falando de tu construir um negócio sério na internet. Tu construir um e-commerce que fatura todos os dias sem precisar. De estoque, tá? Então, como assim? Como funciona isso? Qual é o nome disso? Tá? O nome disso se chama dropshipping. Tu vai, basicamente, vender produtos físicos sem precisar ter um estoque. Então, o que a gente faz pra fazer isso? Primeiro, a gente cria um site, tá? Uma loja virtual. A gente vai criar essa loja virtual. Não precisa ser um programador. Então, fica tranquilo. É super fácil de criar. O nome do site que a gente vai utilizar é Shopify. Vai dar um site altamente intuitivo que a gente consegue criar ali em menos de um dia, dois dias, tá? Produto da loja no ar. Super fácil. Não precisa ser programador e nem ter conhecimento nenhum de web design, por exemplo. Tá? É super fácil, super simples de criar um site. Qualquer um consegue. Feito isso, a gente criou o site. O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar produtos pra nossa loja, tá? E quem vai ser o nosso fornecedor? A gente vai... O fornecedor que a gente vai utilizar vai ser o próprio Aliexpress. Então, a gente vai... Quando o cliente vai tomar uma compra na nossa loja, a gente envia o produto diretamente do Aliexpress para a casa do cliente, tá? Então, essa integração com o Aliexpress a gente consegue utilizar com aplicativos. Então, quando o cliente já faz o pedido dele na nossa loja, já fica armazenado no nosso sistema todos os dados dele, a gente aperta um botão e pronto. Faz o pedido lá no próprio Aliexpress. E já envia pra casa do cliente. Mas, Lucas, como é que eu vou vender isso? Vocês falando de boca a boca, como é que eu vou divulgar a minha loja? Então, entra a parte mais importante, que é a parte de fazer anúncios na internet. Então, a gente vai utilizar a ferramenta do Facebook Ads, do Google Ads, para fazer anúncios pagos na internet. E assim, conseguir vender muito todos os dias. E pensa comigo, não existe oportunidade melhor pra agora, em 2020, que a gente tá na quarentena, que as pessoas estão em casa pra vender na internet. As pessoas estão o dia inteiro no celular, as pessoas estão o dia inteiro no digital. E a gente vai botar anúncios na cara delas todos os dias. Então, a gente tem que procurar por produtos que resolvem alguma dor, que são interessantes pras pessoas durante a quarentena. Então, quando tu pensar assim, tu vai começar a ganhar dinheiro, beleza? Se tu te interessou por esse vídeo, se tu quer aprender a ganhar dinheiro na internet, manda uma DM aí que eu posso te ajudar. Tamo junto, é só o começo.